Bom dia. Bom dia. Aqui, olha a gente. Umas pastilhas. Ok. Umas pastilhas. Cartão que vamos pegar, algo que tem? Não. Cartão Gamebox Spotting, da meia-da dos outros? Também não tenho. Cartão Relvas, quer fazer? Cartão Relvas? Mas é um... Cartão Relvas? Ah, Ah Eh? Ah Ah swear, ok. Ah Ahome. Tá? Bom dia, eu vim a tirar a carta, a carta de condição, fazer a inscrição, então vou-lhe pedir que me preencha aqui a ficha de inscrição e se tiver consigo os seus documentos para tirar a cópia? Sim, fiz documentos. Não sei se... Só um bocadinho, está bem? Pronto, pronto. Aqui tem. É só isto? É só isto. Não precisa... Mais nada. E aí 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 Everywhere I go, I know Everywhere I go, we'll glow The sleepy summer sky The lovers passing by All the cities too Make me think of you Face check, I want this beast I'm a friend in the heat In the cold, true star peak Jumped out my diamond teeth I ain't got the simple beat Till I've been lost You have got to witness This is your last Retreat My last Rip me All my friends are as sharp as razors Cut you down if you touch the faders High-class girls hung in elevators Now we have got the floor Yeah! Get boots, get boots Get boots, get boots Get boots, get boots Get boots, get boots Da que...? Tranquilo... Um cartão... Get boots, get boots Get boots, get boots Get boots, get boots me arranja facilmente. Tem uma licença para a porta? Não tenho licença para a porta de arma, mas tenho aqui um pequeno cartãozinho que pode ajudar a acelerar o processo. Não sei se... Este cartão não ajuda. Se quiser algum cartão que ajude a acelerar o processo, tem de ser este cartão. O que cartão é este? É um... Um Duarte Livre. Cartão Duarte Livre. Que tem acesso imediato logo? Acessem imediato às duas de fevereiro. É muito giro. É muito giro este cartão. Cartão Duarte Livre, é isso? Volto quando estiver bom.